Mauro Galvão caminha na contramão do futebol brasileiro sem perder o rumo. Ao contrário, a cada jogo o zagueiro derruba um dos grandes tabus da nossa sociedade e prova que envelhecer não é sinônimo de final de carreira. Aos 39 anos, é um dos líderes do Grêmio e continua jogando muita bola. Pode faturar a sua segunda Copa do Brasil. O século começou bem para o veterano, que nesse semestre já faturou o gauchão. Decidir um campeonato é uma velha rotina para Mauro Galvão. O primeiro título ele ganhou quando tinha 17 anos. Foi campeão brasileiro pelo Internacional. É sempre um gostinho especial você jogar uma decisão, principalmente nesse nível, nível de uma Copa do Brasil. São 22 anos de carreira e uma enorme coleção de conquistas. O prazer de jogar é o combustível de Mauro Galvão. A adrenalina de uma final ainda mexe com o jogador. Você fica assim um pouco mais ansioso, né? Que chega a hora do jogo e você demora um pouco mais a dormir, isso é natural. Sobreviver na selva que se transformou o futebol não é fácil. Na hora da decisão, a experiência que vem com o tempo ajuda. Mas é preciso mais para um time ser vencedor. Ajuda, mas não só a experiência, como a juventude, a vontade de todos de vencer. Um jogo por vez. Assim, Mauro Galvão vai levando a vida. O prazer de correr atrás da bola garante o fôlego necessário para continuar. Até onde Deus quiser.